E diariamente você acompanha no Agricultura BR as informações atualizadas da colheita e também na comercialização da soja nos mais variados e importantes estados produtores do país. Eu destaco hoje o estado do Mato Grosso do Sul porque a Associação dos Produtores de Soja Estadual divulgou os dados e esses números apontam para pouco mais de 96% da área cultivada com a oleaginosa já colhida. Vamos ver como é que vem o desempenho de Mato Grosso do Sul nas últimas semanas. Observe que até 16 de março o Mato Grosso do Sul tinha colhido 82% da soja, até o dia 22 91,2% e nos dados divulgados hoje chegou a 96,4% de colheita para o estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que tem uma estimativa de produção maior para a temporada 2016-2017. Essa expectativa, de acordo com a ProSoja e também como o próprio presidente disse, Cristiano Bortolotto, recentemente aqui no Agricultura BR ao vivo, deve passar dos 8 milhões de toneladas. Isso acontece por conta de uma produtividade maior e resultados de campo muito superiores àquilo que tenha sido apresentado nas temporadas anteriores. Então, o Mato Grosso do Sul deve produzir mais de 8 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a ProSoja. É o que a Agricultura BR destaca agora no comparativo com a temporada 15-16. 15-16 teve uma produção de 7 milhões e 600 mil toneladas de soja. A 16-17 chega a 8 milhões e 160 mil toneladas da oleaginosa. Observe que os números aqui apresentam um ganho muito melhor. Esse ganho, a área que foi cultivada teve até um ligeiro aumento, mas muito pequeno. Entretanto, foi o fator produtividade que fez toda a diferença, ou que faz toda a diferença. Porque, de acordo com os dados da ProSoja, os números de produtividade no Mato Grosso do Sul chegam a quase 55 sacas por hectare. 54 sacas e mais um pouco, o que é um recorde para o Estado, mostrando um resultado muito superior a pouco mais de 50 sacas por hectare, que foi a média de produtividade registrada na temporada 2015-2016. É o que nós vamos mostrar no comparativo agora, mostrando aqui o que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Há 15-16 foram 51,50 sacas, 51,5. 2016-2017, além de um ligeiro aumento de área de produção de soja, chega a 54 sacas por hectare. Portanto, produtividade recorde no Mato Grosso do Sul, fazendo com que a produção alcance, ou que deva alcançar, 8 milhões e 160 mil toneladas da oleaginosa, com 96,4% da área total já colhida. E o sul do Mato Grosso do Sul, que é a área onde tem a maior concentração e a mais adiantada, já ultrapassa a marca de 98%, fica bem mais fácil já acertar esse número. Mato Grosso do Sul vem realmente com uma produção acima de 8 milhões e 100 mil toneladas.